Salmo 135 Aleluia! Louvem o nome do Senhor, Louvem nos servos do Senhor, Vocês que servem na casa do Senhor, Nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom, Tantem louvores ao seu nome, pois é nome amável, Porque o Senhor escolheu Jacó a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, Que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, Nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, Envia os relâmpagos que acompanham a chuva, E faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, Tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas, Contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, o rei dos Amorreus, Og, rei de Bazan, E todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança, Como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, A sua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo, E terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, Feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, Olhos, mas não podem ver, Tem ouvidos, mas não podem escutar, Nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, Aqueles que os fazem, E todos os que neles confiam. Bendiga o Senhor, ó israelitas, Bendiga o Senhor, ó sacerdotes, Bendiga o Senhor, ó levitas, Bendiga o Senhor, os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, Aquele que habita em Jerusalém. Aleluia! Bendiga o Senhor, ó levitas, 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 O que é isso?